O presidente Jair Bolsonaro chegou ontem na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, onde participa da Assembleia Geral da ONU. O presidente está acompanhado de uma comitiva de mais de 20 pessoas. Bolsonaro não teve compromissos oficiais ontem e está hospedado em um hotel na ilha de Manhattan. Hoje o presidente se encontra com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Amanhã ele faz o discurso de abertura da Assembleia da ONU e depois de poucos compromissos embarca de volta ao Brasil.